no Roçada de Maurício olha que coisa linda olha aí, que coisa linda palma, ali olha por ali por todo canto olha que coisa linda curral show de bola a moto de nego agora vamos seguir pro Roçada de Maurício vamos lá, vamos lá vai deixando o like, compartilhando aí o vídeo e vamos lá, né vamos lá, vamos que vim vamos que vim pro Roçada de Maurício o Roçada do seu gênero, né é o Roçada de Palmas linda aí, ó vamos nós quebrar aquele milho tem mais um vídeo aqui no canal não esqueça de deixar aquele like olha só, galera, olha olha que coisa linda plantio de milho aqui, ó e vem seu João vem seu João com seu saco olha aí o saco olha aí o saco o saco pra quebrar milho vamos mexer ele, né é? vamos levar ele cheio na moto não, no armário eu não sei nada tá ficando seco tá ficando seco vai esse milho tem milho seco com força essa tá boa não? é nada tem muito milho tem muito milho tem muito, rapaz eita, que alfada tá bom milho isso aí abre aí pra mostrar aqui agora olha tá novinho tá bom bom todo tá bom essa assada nem presta não essa assadinha é boa não vê, ela tinha uma etapa de bom isso aí tá bom que ela é nova é muito lindo, né tem muito em breve tem vídeo novo fazendo seu novo roçado, né que é aqui perto é, rapaz tem pra gravar um vídeo ele fazendo roçando, né deu uma lagarta olha só que plantio de milho então é isso, galera encerra o vídeo aqui deixa aquele like e até o próximo mês então é isso, né então é isso, né que vamos lá e aí e aí vamos lá